Olá pessoal da TV Social Media, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui na 5ª FENEPA, no stand da NAND Metalúrgica. E já é a terceira vez que estão aqui prestigiando esta grande feira de negócios. E vieram diretamente de Santa Catarina. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho deles. Daniel, o que você está achando dessa 5ª FENEPA, já é o seu terceiro ano aqui nessa grande feira. Como é que você pode fazer essa avaliação, essa sua avaliação? Já fez grandes negócios? Sim, fizemos vários negócios, grandes negócios. É o terceiro ano da Metalúrgica NAND na FENEPA. É uma satisfação imensa de nós estarmos aqui no estado do Rio Grande do Norte, fazendo vários negócios na cerâmica vermelha, lançando, trazendo novas máquinas, máquinas modernas. e a satisfação imensa de já com vários anos no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Então, eu só tenho a agradecer ao Rio Grande do Norte, a nossa clientela e a FENEPA. Você poderia falar mais ou menos assim? Sim. Uma pré-explicação de como poderia funcionar essa máquina? Essa aqui é uma maromba, uma extrusora, uma maromba a vácuo. Ela é super reforçada. Toda no rolamento SKF é uma máquina tipo exportação. Tanto ela fabrica o tijolo, como fabrica a telha, como fabrica o bastão para a telha. Certo? Essa aqui já é um cortador de tijolo, também super reforçado para o meu berno. Pode ser adaptado também para cortar a telha. E o cliente que se interessar pelas suas máquinas, como é que ele deve proceder? Bom, nós temos um QG aqui na cidade vizinha, a Cari. E aos interessados, podem falar com este humilde vendedor que nos fala. No 84 BBB 9963 2410. Muito obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado.